Lagoa TV é presente no terceiro rodeio Crioulo de Tapes, com oferecimento de Agropecuária Taurus, Funerária Padre Reus, Sotrima Agrícola, Sicredi, Fab Confecções, Fab Tchepilchas, Ponto da Carne, Real Máquinas Steel, Supermercado Dietrich, SK Eletro, Lubrimac. Vamos fazer um tour agora diretamente do Parque José Cláudio Machado, onde a gauchada já está se instalando para aproveitar cada momento do terceiro rodeio Crioulo de Tapes. Vamos ver o que essa galera está achando do rodeio, como eles estão se instalando. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Como é que é o seu nome? Brás Brasil de Barros. Brasil. O que você está achando do rodeio até agora? Olha, nós estamos na expectativa que o Tampo colabore, que o São Pedro seja gaúcho e que a gente possa realizar um bom rodeio, porque a nossa meta é laçar, né? Estamos aqui para isso. Ah, ótimo! Então vai participar da prova daqui a pouco? Sim, estamos só esperando correr o boi na cancha. Quem mais aqui que vai participar de prova? O Eric Barros, aqui o Castelhano, o meu amigo Grandão, aqui o da CEQ, o Marcos Pinzon e lá o Parentinho. Tem uma baita turma esperando então para laçar. Temos, temos. E o nosso amigo aqui, que é o cozinheiro, né? Não podemos deixar de fora. Ah, ele que alimenta a gurizada para ir forte para participar da prova. Muito bem. E qual é a preparação de vocês até chegar aqui ao rodeio? Como vocês se instalaram? Bom, nós viemos para cá quinta-feira. A gente armou a barraca, instalou já que o tempo estava se enfeiando, né? A gente já fez uma estrutura para suportar os intempéries, né? E aí agora a gente está só aguardando decorrer mais para chegar na prova mesmo, né? Isso aí, boa sorte então. Como é que é o seu nome? Tiago Castelhano. Castelhano. Qual é a tua expectativa do rodeio para este ano? A expectativa é ser um bom rodeio para todos, receber com portas abertas todos os convidados. E Deus de já agradecendo a todos vindo aqui, né? Seria melhor que o outro ano passado. Com certeza. Vai participar de prova também, né? Conta um pouquinho para o pessoal saber o que um peão precisa para participar da prova de laço. Primeiro, o peão precisa do cavalo, do traje completo. O que seria o traje completo? Lenço, bombacha, chapéu, cinto, espora, bota e a pincha, como se diz, completa. E as incílio e o cavalo. E pedir porta para o porteiro. Outro participante aqui do rodeio, como é que é o teu nome? Eric Barros. Eric, tu vai participar da prova, né? Qual é a tua expectativa? Vai ganhar troféu? Vai ganhar premiação? Estou só mais para a participação, né, cara? Muito tempo sem treinar e coisa, né? O último rodeio que eu fui foi na Sentinela. Então, não tive muito tempo para treinar durante a semana aí. Mas a expectativa é participar, curtir o evento aí, né? E esperando mais para o baile logo mais tarde, né? Não pode faltar, né? Com certeza não pode faltar o baile. Vocês vão ficar os três dias aqui acampados? Se bobear, vamos embora só segunda de tarde. Olha lá ainda, né? Beto, há quanto tempo tu já está aqui instalado no rodeio? Cheguei um monte. Participa do pessoal que está na organização. E como que foi essa organização desde o início até agora? O pessoal do parque é outro. Nós organizamos a parte do gado. A parte do gado, nós comecemos um monte de tarde, de noite. E aí estamos aí, esperando que o tempo melhore para a gente fazer o rodeio. Daqui a pouco começam as provas, né? Daqui a pouco começam as provas, né? Aham. E o senhor participa da prova ou participou só da organização? Só organizaçamos. Só organização. Como é que o senhor faz? O senhor traz o gado, laga o gado? Trouxemos, largamos, levemos e mantemos aí o gado. Como é que é essa trajetória de trazer o gado até a cancha? Trouxemos lá de Arambaré para cá. E aí aqui vamos trocar o rodeio. O campo é lá fora, lá. E aí nós vamos, na hora que parar o rodeio, nós vamos trocar o gado com os caminhões. E aí nós temos que buscar mais e a hora que parar as provas, nós troquemos esse gado e pegamos o outro. Estamos aqui agora com o tradicional laçador do rodeio. Vai nos explicar o que um peão precisa para participar da prova de laço. Em primeiro lugar, meu boa tarde. Meu nome é Cesar Abra, da cidade de Guaíba. É um prazer estar com vocês aqui representando a cidade. O prazer é nosso? O laçador precisa ter, primeiramente, umidade para laçar. Segundamente, ele tem que honrar o que o MTG exige. A tradição, o traje completo. E em segundo lugar, como hoje, tem que gostar. Porque não é fácil enfrentar o barro. Com certeza. E qual seria o traje completo do laçador? Seria o traje bombaixa, cinto, espora, mango no punho. Seria o traje completo. Isso aí tem que estar equipado para participar. Tem que estar nos trinques, então. Não podemos buscar nada de fora. Tem que ser do Rio Grande, aqui do Gaúcho, para não buscar. Muito bem. Tu já estás trajado, então, para a prova? Eu me sinto completo já. Só farto o manco que está ali no gancho pegar. Me sinto. A gente bebe nos rodeios, de rodeio em rodeio, viajando aí. Cada rodeio, uma escola para a gente vai aprendendo. Com certeza. E qual a tua expectativa para a prova de hoje? Vai ter premiação? Sim, vai ter premiação. Convido a todos para participar do CTG aqui, que vai ter premiação. Não, o Gaúcho não se entrega para o barro. Não pode se entregar. Com certeza. E amanhã temos mais provas aí, por sinal de neteadas, que será que a noitezinha acontecerá. Não vamos se entregar para o tempo. Isso aí, muito bem. Se Deus é forte, nós seremos em goleiro mais forte ainda para fazer a prova. Com certeza. E esse é o clima aqui no parque, né? Muita energia positiva para a prova. Muita felicidade de estar participando aqui. Não é dizer que vem participar. A gente é uma irmandade no CTG. Como esse meu compadre aí, o Beto Pitana, que nós conhecemos, não é de hoje. Há anos conhecemos. Então, o tempo que eu geneteava, eu geneteava também. Há quantos anos o senhor participa dessas provas? Há 40 anos. É uma vida, né? É uma vida, é uma vida. Muito bem. Sucesso e que boa sorte na prova de hoje, então. Obrigado e bom trabalho para vocês, tá? É um prazer. Duda Bebidas. Crina Acessórios. Bem-estar Alimentos. Loja Tudo de Bom, Perfumaria e Acessórios. Grafe Madeiras. Mano Tour. Estrela Nutrição Animal. Panther Autopeças. Agropecuária e Ferragem Santa Rita. Cabanha Meia Volta. E Mercado Santa Rita.